A Univale é conhecida não apenas por oferecer cursos de excelência, mas também por suas iniciativas voltadas para a comunidade local. Hoje vamos falar sobre Rua de Lazer, que está em sua quinta edição. Para falar sobre, estamos aqui com o coordenador de um curso de odontologia, o professor Cláudio Machado. Professor, você pode dizer para a gente o que é o Rua de Lazer e qual a importância do evento? A Rua de Lazer é uma atividade que é realizada desde 2016 pela Univale e que esse ano, pela primeira vez, vai estar sendo realizada no bairro Jardim do Trevo. É uma parceria, nesse ano de 2023, do PET, Saúde Materno e Infantil, que é um projeto de extensão coordenado aqui na Univale pelo professor Leonardo Leão e com a Estratégia de Saúde da Família do bairro Jardim do Trevo. E onde e quando vão ser realizados esses eventos? O evento vai ser realizado ali na Escola Municipal Vereador Hamilton Teodoro, que fica bem ao ladinho da Estratégia de Saúde da Família do bairro Jardim do Trevo. E quais são as atividades que o PET, Saúde vai trazer? O PET, Saúde, como trabalha nesse ano com o Materno e Infantil, vai estar levando mais atividades voltadas para gestantes e para puérperes. E quais são os outros cursos que estão participando da organização do evento? Aí, junto com o PET, Saúde, nós vamos ter 14 cursos da Univale. Então, todos esses cursos vão estar trabalhando lá com muito lazer, com muita informação e, principalmente, com diversas atividades para a comunidade. Então, nós vamos ter atividades, por exemplo, como escovação supervisionada da odontologia, vamos ter massagem de chantala, que a fisioterapia vai estar ofertando para os bebês, vamos ter a enfermagem, educação física com diversas atividades, o curso de Direito, o NARF, que é da Ciência Contábil, levando informações sobre o MEI. Então, a população vai ter uma série de atividades e, principalmente, uma série de informações importantes para o seu dia a dia. E como a comunidade pode fazer para participar do evento? A comunidade é só chegar, né? Todos ali do bairro Jardim do Trevo, do entorno do Jardim do Trevo, estão convidados a participar. Então, todas as atividades vão estar sendo ofertadas ali na escola municipal, de forma totalmente gratuita, assim como também algumas surpresinhas. Vamos ter ali pipoca, algodão doce, cachorro quente, refrigerante. Vamos ter uma manhã, realmente, de muita integração, de muito lazer e de muita informação, onde a Univale vai estar levando o que tem de melhor para dentro da comunidade e do bairro Jardim do Trevo. Então, só para lembrar, o evento é neste sábado, dia 11 de março, às 8h30, na escola municipal vereadora Hamilton Teodoro. Aqui é o João, da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento. Legenda Adriana Zanotto